Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Cadê todo mundo? Obrigado, Vitor. Boa tarde, senhor. Quem mais que já vai abrir câmera antes de eu... Agora já falei que eu abri câmera, né? Eu ia dizer assim, quem mais vai abrir câmera antes de eu pedir pra abrir câmera? Gente, estamos chegando bem no final, né? Os vídeos já estão prontos, gente? Como é que estamos? Quem que já está com o vídeo pronto? Já tem alguma equipe com o vídeo pronto? Ah, senhor, nossa, tá gravado. Você pode editar agora. Tá, legal. Falta... Foi dois dias pra gravar. Meu Deus, eu ficava tudo torto no vídeo, mas acho que foi... Gente, eu posso dizer pra vocês o seguinte, não é fácil. A gente... Quando a gente vê uma coisa... Quando a gente vê um vídeo pronto e editado, dá a impressão que aquilo foi rapidinho, né? É claro que à medida que você vai ganhando um pouco de experiência com isso, as coisas vão ficando um pouco mais rápidas, mas eu entendo a dificuldade que vocês estão tendo. Não é... Não é trivial, tá? Então, é por isso que eu já estou alertando há bastante tempo aí, né? Caprichem nesse trabalho. Você vai ver ainda, Lucas, que a edição ainda é uma... A edição é a parte mais chata, né? Porque a edição, além de tudo, ainda exige. Você corta aqui, corta ali... E muitas vezes... Bom, não sei o que vocês estão usando nos vídeos de vocês, mas de repente... Se você ainda tem que fazer a imagem bater com alguém falando, né? De repente você tem a imagem, tem que cortar um trecho da imagem, vai ter que cortar a fala, De repente você não pode cortar a fala, então tem... Tem muita... Tem um esforço grande aí a ser feito para deixar isso aí ajustadinho. Tem que estar pronto até sexta-feira, meio-dia. Tá? Meio-dia eu fecho lá o... Tem um formuláriozinho, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o... O nosso formulário de entrega, ele está ali no... Onde é que está o formulário de entrega? Acho que está na... Bom, ele está um pouco para baixo aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que estamos com o formulário de entrega. Está aqui na... Está aqui, ó. O formulário de entrega está aqui embaixo. Entrega do trabalho, tá? Fecha. Ao meio-dia... Por que eu tenho que fechar até o meio-dia? Porque daí vocês vão almoçar tranquilos e eu entre meio-dia e 1h50 da tarde de sexta-feira, eu tenho que dar um jeito de fazer o upload desses vídeos todos numa área lá no... Na nossa área fechada lá dentro do YouTube, né? E já deixar tudo prontinho, colocar uns links aqui para a gente poder começar, 1h50, começar a aula já com tudo certinho, né? A ideia é que durante a nossa aula nós vamos assistir os vídeos dos colegas, vamos avaliar os vídeos dos colegas, vamos assistir o nosso vídeo também, né? Vamos avaliar o nosso vídeo e vamos avaliar o desempenho da equipe como um todo fazendo, né? Eu sempre acho que uma questão muito importante na nossa... Vamos dizer, em qualquer atividade que a gente vai fazer nos dias de hoje, aliás, desde que nós somos um animal social, né? Se a gente trabalha em equipe, a gente tem que avaliar o que funcionou na equipe, o que não funcionou, por que funcionou, por que não funcionou, tá? E a gente tem que avaliar, inclusive, como distribuir o mérito, tá? Entre aqueles que participaram. Nem todos têm uma participação igual, sempre, né? Mas quem foi, quer dizer, de onde que está o mérito da ideia que nós tivemos, de onde que está o mérito da transpiração para fazer a ideia acontecer, tá? Quem contribuiu mais para isso, como eu disse para vocês, o trabalho em equipe, e já tem um componente importante da nota, vai ser em equipe, mas eu também acho que é sempre justo, e espero que as equipes também achem isso justo e me ajudem, inclusive, a avaliar dentro da equipe, né? De que forma que alguém, eventualmente, merece alguma, até alguma distinção. De novo, vai ser um componente pequeno, salvo naqueles casos em que a equipe, né? Uma equipe de cinco pessoas, quatro, me dizem assim, ó, fulano e tal, só deu o nome lá, né? Esse, esse, esse eu digo, vem o semestre que vem e faz direitinho, né? Mas nas equipes que, que as equipes considerarem que todo mundo contribuiu, a minha expectativa é que não haja uma diferença de nota entre, eventualmente, entre aquele que contribuiu mais e aquele que contribuiu menos, que seja superior, sei lá, a um ponto, um ponto e meio, dois pontos no máximo, tá? Mas era assim, eu acho que é justo e razoável que a gente procure fazer essa discriminação, obviamente eu não posso fazer, mas vocês podem, né? Então eu vou pedir para cada um daí fazer a sua avaliaçãozinha individual de como foi o seu próprio desempenho e o desempenho dos colegas, tá? E de novo, sabendo como nós vamos trabalhar a equipe o resto da vida, aliás, as últimas oportunidades que a gente tem de fazer algum trabalho absolutamente individual, para a maior parte de nós, é na faculdade, ainda quando você tem lá, né? Quando você vai fazer uma prova, ou quando você tem um trabalho lá que é individual. Mas as empresas, e a gente, vamos falar até não só de empresas, qualquer tipo de organização em que a gente vem a trabalhar depois, já se chamam organizações justamente porque envolvem muito mais, é organização de muitos esforços, do trabalho e do talento de muita gente, então se nós vamos trabalhar dessa forma, é bom que a gente comece a ser capaz de perceber o quanto o trabalho da gente vale e o quanto o trabalho dos outros vale também, tá? Tem casos em que a gente reconhecer o trabalho dos outros, né? Faz inclusive que a gente, a gente seja, que o nosso trabalho vale a mais, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que era dono de uma empresa, e ele dizia que, e a gente sempre tem aquela ideia assim, é o dono é quem ganha mais, né? Numa empresa. Não necessariamente, né? Quando o dono percebe que tem gente embaixo dele, dentro daquela pirâmide hierárquica ali, que contribui com mais valor do que ele, se ele for esperto, ele remunera essa pessoa de acordo com a sua contribuição para não perder esses talentos e para continuar tendo a sua parte, né? Do todo ali, apropriada, né? E esse meu amigo dizia assim, olha, na minha empresa, e isso acontece com muita frequência, tá? Ele dizia assim, na minha empresa, quem acaba ganhando mais são os vendedores. Porque se eles não venderem, e ele dizia assim, são os que ganham mais, e os que em geral fazem um trabalho mais leve, né? Daí ele mesmo se corrigiu, né? Falou, como que eu estou dizendo o que é mais leve? Se eles são aqueles que, no fim das contas, fazem o resto da empresa ser viável, né? Se uma empresa não consegue vender, ela não consegue... Ela não existe, não tem motivo de existir, né? Então ele dizia assim, os meus vendedores ganham muito mais do que eu. Mas ele dizia assim, eu sou um péssimo vendedor. Se eu for querer, se eu não remunerar esses caras para que eles vendam os meus produtos, eu vou ficar com o produto encalhado. Então faz muito sentido que eles ganhem mais do que eu, porque isso significa que eu consigo ganhar alguma coisa, tá? É claro, isso era num tempo mais ainda, daquele tempo, vocês lembram, a gente já falou muito aqui em produção puxada e produção empurrada, né? Era no tempo da produção empurrada, você fazia o produto, daí tinha que convencer o cliente a comprar, né? Eu acho que hoje nós começamos a poder remunerar mais outras pessoas dentro de uma organização em função do fato de que não é só o vendedor convencendo alguém a comprar. Muitas vezes se a gente fizer, se todo o trabalho da empresa for bem feito, você não precisa convencer o cliente a comprar, porque você já, lembra, você já envolveu o cliente desde o início, o cliente te ajudou a desenvolver o produto e tudo, então talvez as organizações do futuro já não dependam tanto do vendedor. Mas ainda assim, sempre vai ter alguém que é mais importante para aquela proposição de valor. Quem que é o cara mais importante, sei lá, numa equipe de Fórmula 1? Vocês podem dizer, pode ser o piloto, né? Porque se você não tiver um bom piloto, não adianta você ter um bom carro, né? Mas é provável que, de repente, na hora que você chega lá na Ferrari, você descubra que tem algum engenheiro lá que o cara é tão bom, né? O dedo dele ali para ajustar um carro, é tão bom que ele ganha mais do que o piloto, apesar do piloto ser muito mais famoso que ele. Por quê? Justamente porque ele está acrescentando mais valor e porque a empresa, ao perceber que ele é alguém que agrega valor ali, de fato, está valorizando o trabalho dele para que ele não pule fora, né? Não vá trabalhar para o concorrente, né? Então, tudo isso para dizer que eu vou pedir, já se preparem para fazer uma autoavaliação de como foi o seu próprio trabalho dentro da equipe e como é a equipe que funcionou como um todo, tá? Vocês vão ter um formuláriozinho para isso. Mas, basicamente, o que vocês vão ter que preencher agora para fazer a entrega do trabalho vai ser simplesmente um formuláriozinho com o nome dos diversos integrantes da equipe, como está aqui, eu apertei em cima daquele botãozinho lá do... Isso aqui foi... É aqui a entrega do trabalho. Se eu apertar aqui em cima desse botãozinho lá no nosso Moodle, né? Vocês vão cair nesse formulário. Basicamente, nomes dos integrantes da equipe, upload do vídeo e eu vou pedir para vocês que façam o upload do vídeo. Eu tinha colocado aqui uma possibilidade de vocês já indicarem um ponto no... vamos dizer, um lugar na internet, quer dizer, um lugar na internet para vocês só colocarem o link, mas se vocês não tiverem problemas de fazer o upload, eu prefiro o upload por quê? Porque aí eu coloco lá dentro daquele nosso... dentro do YouTube, lá a gente tem um canal lá do... do BSI, né? Que não é exatamente do BSI. No fim das contas, sou eu que gerencio lá. Às vezes, alguns colegas lá, alguns outros professores também pedem para colocar material lá dentro. Mas eu diria assim, é um canal que ainda tem muito a cara de... fundamentos do sistema de informação, porque tem muita coisa lá que são os meus próprios... os vídeos de aula, minha, e outras coisas que eu acho que podem interessar para vocês. Mas eu gostaria, né? De... E é claro, para depois, se ele for fazer isso, se ele for deixar isso aí aberto para mais alguém ver, vai ser com o consentimento de vocês, tá? Mas eu gostaria de ter... Ou ele fica num link fechado que só vocês conseguem acessar, ou, eventualmente, aqueles trabalhos que ficarem mais legais, assim, ou que vocês autorizarem depois, eu posso abrir para que outros avaliem. Mas seria legal estar lá dentro do... do... do canal, assim, só para uma questão de ficar mais fácil de alunos de semestres futuros aí encontrarem o trabalho, tá? Então, por isso, prefiro que seja por aqui. Eu estou até pensando em desabilitar essa função aqui, né? Essa possibilidade de colocar o link, tá? De modo que vocês façam o upload do arquivo mesmo, tá? Na realidade, eu vou deixar aqui porque alguém pode ter... Às vezes, o vídeo está muito grande, sei lá, de repente, pode ser mais fácil. Mas, a princípio, procurem fazer o upload. Se ele aceitar o upload, vamos de upload mesmo, tá? Um vídeo de 10 minutos não é... Eu faço upload de vídeos lá de duas horas das nossas aulas, né? E vai bem. Então, eu acho que não deve ter problema aí de vocês fazerem esse vídeo, esse upload de 10 minutos, tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje... Vamos subir aqui de novo. É sobre o nosso último tópico, né? Que é a adoção e aceitação de TI. Eu talvez pudesse usar ainda mais um termo aí que é apropriação de TI. A gente fala, às vezes, em aceitação ou adoção, muitas vezes como sinônimos. Se vocês olharem a literatura, né? Vocês foram lá nos artigos acadêmicos, científicos, sobre aceitação barra adoção de TI, eles tratam quase como sinônimos. Eu, particularmente, não gosto disso. Vocês devem ter visto ali nos meus artigos que eu indiquei para vocês, né? A gente procura fazer uma diferença entre aceitação e adoção de TI, porque, até mais do que no inglês, no português, isso é muito nítido, né? Adotar e aceitar não é a mesma coisa, né? Qual que é a diferença que existe entre adotar uma tecnologia e aceitar uma tecnologia? Adotar quer dizer uma escolha, né? E, pelo vídeo ali, eu vi uma escolha própria, né? Já o aceitar, né? Acatar, né? Porque é uma escolha de um terceiro. Continua sendo uma escolha, né? Mas é uma escolha bem mais limitada, né? Quando eu adotar, eu tenho... Adotar vem de... Adoptar... No português tinha, no tempo dos meus avós lá, o português tinha umas letras mudas aí no meio, né? Adotar, por exemplo, era escrito Adoptar. Tinha um pezinho mudo ali. Adoptar o... Adoptar o optar de ter opção, né? Adotar vem de opção, né? Você tem as opções e aí você escolhe entre aquelas diversas opções. Em outras palavras, o teu escopo, a tua... De possibilidades é amplo, né? Depois que você adota, e vamos pensar em normalmente quem adota é o chefe, o dono, né? Enfim, quem tá pagando, né? Ele adota. E aí ele traz aquela tecnologia pra dentro da organização e a opção que os outros que estão lá têm é de aceitá-la, né? E, de novo, eu digo que continua sendo uma opção porque a gente pode... O próprio aceitar não é absolutamente binário, né? Não é uma situação de eu aceito ou eu rejeito. Normalmente não é. Tem casos em que pode... Você pode estar num extremo daquela aceitação em que você aceita, como os gringos dizem lá, as is, né? Do jeito que é dado, sem mudar uma vírgula, e tem aqueles casos que você rejeita radicalmente, diz assim, eu não uso isso aí de jeito nenhum. Mas essas não são as... Normalmente, não representam exatamente o que acontece dentro de uma empresa ou de uma organização, tá? Nós seres humanos, nós somos os reis do jeitinho. Então, mesmo quando a gente não gosta, ainda assim, sabendo que foi o chefe adotou, a gente sabe assim, olha, eu tenho juízo aqui, né? Não vou dizer que eu não... Não vou rejeitar completamente. Mas sempre existe, ou sempre não, mas em muitos casos existe algum grau de flexibilidade no grau em que você vai exercer até mesmo aquela decisão de aceitar ou não. Eu não lembro se eu já comentei com vocês aqui, eu acho que sim, da minha bronca com o sistema que controlava o estacionamento da Universidade Positiva. Eu já falei disso pra vocês, né? Então, aquela era bem uma situação de que alguém já tinha adotado um sistema e eu podia aceitar ou não, né? Radicalmente aceitar ou não significava se eu não aceitasse o sistema, eu chegava lá na catraca, ela não ia abrir pra mim, porque a única forma de abrir a catraca seria seguir o procedimento que tinha sido definido. É claro que o procedimento não estava completamente, não era tão rigoroso, que ele me permitia, me dava ainda duas possibilidades, né? Eu podia ou colocar o meu cartão lá de professor e identificar a minha entrada, e daí ele abria a catraca, ou eu podia apertar um botãozinho e me passar por um visitante que não tinha um cartão de funcionário ou de aluno, e aí ele abria a catraca, mas depois, teoricamente, na saída eu tinha que pagar lá pra poder saída, né? Então, o sistema ainda tinha uma certa abertura, então ele me dava ainda, digamos, eu até tinha, digamos, mais do que simplesmente aceitar ou não a catraca e o jeito dela, ainda tinha algum grau de liberdade um pouco maior, né? Mas, em geral, é bem essa a história. O decisor, em nível mais estratégico, seja o dono, seja o gerente, enfim, alguém tomou uma decisão que envolveu uma opção entre várias alternativas, tá? E a outros, cabe apenas aceitar. Como eu disse pra vocês, a nossa literatura de sistemas de informação aí, ao longo dos últimos 30 anos, muitas vezes usa os termos adotar e aceitar como se fossem sinônimos, o que, a meu ver, gera um monte de confusão, tá? A gente consegue entender historicamente por que isso acontece? Porque lá na década de 80, final da década de 80, quando os primeiros textos sobre adoção barra aceitação estavam sendo escritos, né? Os estudos que estavam sendo feitos eram em cima da microinformática e da microinformática que estava chegando nas empresas, é claro, com alguém adotando aquilo, né? Um chefe dizendo, olha, eu ouvi dizer lá que microcomputador é o futuro. Então, ele optava por aquela tecnologia, ele comprava lá um microcomputador e levava pra dentro da empresa. Mas como nem ele, ele estava comprando aquilo ali, porque era uma coisa que ele relacionava com o futuro, mas nem ele sabia como aquilo ali podia ser usado, ele trazia aquela caixa lá, botava em cima de uma mesa lá na empresa e dizia, olha, quem quer se aventurar? Percebam que o nível, não era uma questão de, a partir de amanhã, vocês são obrigados a usar essa tecnologia, né? Ó, tem uma tecnologia nova, ele viabilizava que os próprios funcionários também fossem adotantes no sentido de, ó, quem quiser usar, tá aí, ó, aproveita a oportunidade de aprender uma coisa nova, né? Então, é por isso que o adotar e o aceitar, lá no começo não fazia muita diferença, porque não era realmente aceitação, era talvez fosse mais adoção e adoção em vários níveis, né? Hoje em dia, quando decisões sobre sistemas são tomadas, depois nós temos que aceitar mesmo, né? Mas então, eu quero apresentar isso como uma curiosidade, mas não só como uma curiosidade, quando ele pensa em adoção, abre-se mais liberdade para quem está adotando, quando ele pensa em aceitação, né, essa liberdade se fecha bastante, né? Vamos tentar fazer o seguinte, eu vou, antes da gente discutir os meus textos aí, deixa eu abrir aqui mais uma tela no, no, no Firefox aqui, e incluir, talvez o termo pelo qual ficou conhecido, né, talvez um dos primeiros e mais influentes modelos de adoção barra aceitação, tá? É o Technology Acceptance Model, o que eu fiz aqui? Technology Acceptance Model, o que eu fiz aqui? Faltou um T aqui, Acceptance Model, tá? Vou pegar aqui, vou dar um Enter aqui, e só para ver o que o Google me traz, tá? É até mais fácil aqui, vou procurar por imagens aqui, porque ele vai me mostrar imagens desse modelo, tá? Do famoso Technology Acceptance Model, é um modelo que foi criado, teórica, assim, por teóricos, por pesquisadores, para tentar entender como é que acontecia a aceitação da tecnologia num ambiente organizacional, tá? Vocês vão notar aqui que pelos próprios desenhinhos, tem várias versões, um pouquinho diferentes umas das outras, tá? Não tem problema, vamos pegar aqui um, peguei um deles aqui para ver se ele, vamos ver se ele consegue, que eu consigo fazer ele aparecer grande aqui na minha tela, se eu for ver que eu cliquei em cima do primeiro site que, só que agora me fugiu, vamos ver se ele vai aparecer aqui para baixo o desenho, ah, perdi ele, sem graça, o desenho está aqui, mas ele não está me deixando ver, deixa eu voltar então aqui só um pouquinho, vou voltar aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui, vamos ver se esse aqui vai entrar mais fácil, eu quero só alguma coisa que fique grande na nossa tela aí, e que vocês consigam ver os diversos construtos, os diversos elementos envolvidos no Technology Acceptance Module, tá? De novo, estou pegando aleatoriamente aqui do, ah, aqui, mas esse aqui está mais bonito, né, já dá para ver ele melhor, tá? Então, notem aqui que o, o, o modelo de aceitação de tecnologia, era um modelo que envolvia, sei lá, opa, aqui que apareceu aqui em cima, não tenho mais nada disso, era um modelo que envolvia, analisar quais eram as motivações do usuário, para, aceitar e finalmente utilizar, ah, um sistema, né, notem, tem duas caixinhas, tem várias variáveis externas, que podem influenciar, ah, algumas coisas que acontecem aqui, em termos da motivação do usuário, mas basicamente ele está dizendo assim, olha, o usuário vai se sentir mais motivado, né, com relação a um determinado sistema, ah, na medida em que ele perceber que esse sistema é útil, tá? É, utilidade percebida, essa caixinha de cima, e na medida em que ele perceber que esse sistema é fácil de utilizar, tá? Então, o que esses autores lá do final da década de 90, isso aqui é basicamente o modelo que foi introduzido aqui pelo Fred Davis, né, é, dizia, dizia, era simplesmente o seguinte, se você quer que as pessoas, em uma organização, utilizem o sistema que você está propondo, certifique-se ou garanta, que o sistema é, percebido por elas como sendo um sistema útil, e ao mesmo tempo é percebido por elas como sendo, um sistema fácil de usar. Faz sentido? Faz, né, aliás, talvez até alguns de vocês estejam questionando assim, puxa, mas será que alguém precisava ter escrito uma, nesse caso, uma tese de doutorado, para chegar a essa conclusão? Eu diria, às vezes o óbvio precisa ser dito, né, o óbvio precisa ser formulado, com caixinhas bonitinhas, assim, porque quando a gente não, não, quando o óbvio não é claramente formulado, as pessoas saem fazendo outras coisas, né, aliás, eu diria, tem muito gerente de empresa por aí, que não segue esse modelinho banal, né, por exemplo, basicamente, se você, 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 e fica o seguinte, você vai trazer um sistema, digamos assim, você é o adotante, você adotou o sistema, e você quer que as pessoas usem, sabendo que o sistema tem que ser percebido por elas como sendo útil, e sabendo que o sistema tem que ser percebido como fácil de usar, quais deveriam ser algumas das suas ações para melhorar, lembra, se estivéssemos lá naquele nosso, fazendo aquela nossa, é, aquela nossa tabelinha maquiavélica, lembra lá, dos primeiros capítulos, né, se eu estivesse pensando que o que que eu preciso fazer para que as pessoas usem esse sistema, gastei um montão de dinheiro nele, né, e agora eu preciso que as pessoas usem, tá, mas o que que eu preciso fazer, lembra lá naquela tabelinha, a última coluna era, quais são as minhas ações, o que que eu preciso fazer para que os outros stakeholders, né, se engajem e se envolvam com aquele, com aquele sistema, com o mesmo entusiasmo que eu me envolvi com ele, com o mesmo entusiasmo que eu comprei o sistema, ou enfim, desenvolvi o sistema, né, então, a resposta tem que estar relacionada com, bom, eu tenho que melhorar a percepção que esses usuários têm, ou terão, da utilidade do sistema, e eu tenho que melhorar a percepção que eles terão, ou tem, sobre a facilidade de uso, desse sistema, como é que eu posso fazer isso? Isso, como que eu posso melhorar a percepção de utilidade, e a percepção de facilidade de uso de um sistema? Que tipo de ação eu tenho que desenvolver na organização, na minha equipe, enfim? Um diálogo com o sistema que eles precisam e o que eles querem? É, note como eles são os aceitantes, né, como você já optou, tá, o teu diálogo não é bem um, é naquele modelo antigo do, é um modelo empurrado, você já aceitou, você vai ter que fazer propaganda para eles, tá, não dá mais para ver o que eles querem, o que eles gostariam, porque você já, você já optou, tá, como, como, como gerente ali, você já optou, você já comprou o sistema, ou você já desenvolveu o sistema, com base no que você acreditava, agora você vai ter que empurrar, igual abaixo dos outros, tá, é uma lógica meio, quando a gente está falando lá, e por isso é meio estranho esse negócio de adoção, aceitação, porque, é claro, esse modelinho podia ser adotado, podia ser também, podia olhar para ele, pensando, que antes daqueles que vão ter que aceitar o sistema, alguém vai ter que adotar, né, e vamos, vamos imaginar lá, Vitor, que você seja, o adotante, né, quem está tomando a decisão, você também vai ter que passar por isso aqui, se você não achar que aquilo é útil, e se você não achar que é fácil de usar, você já borta dali, né, você já vai procurar outro sistema, né, mas agora nós estamos, eu estou falando mais, pensando até mais na aceitação, você já, você já comprou o sistema, e você tem que agora convencer, os seus funcionários, de que eles precisam, de que eles tem que usar aquilo ali, tá, como é, o que a gente pode fazer aqui? será que capacitação é uma ferramenta essencial para tornar mais fácil, né, e por que eu digo aqui, porque em 2020, então, 2021, quase 2022, eu estou insistindo em mostrar para vocês o modelo que foi formulado na década de 80, é porque até hoje, muitas vezes as empresas gastam, né, uma fortuna lá em desenvolver um sistema, ou em adquirir um sistema, ou contratar licença, comprar uma licença, né, e daí na hora que elas vão, é, colocar esse sistema para funcionar, elas são mão de vaca no treinamento dos funcionários, né, não, acho que não precisa gastar no treinamento, só que esse treinamento, muitas vezes ele é essencial para que as pessoas percebam que é fácil usar, se as pessoas não perceberem que é fácil usar, sabe o que pode acontecer? às vezes, o pior de tudo, seria muito bom se você tivesse funcionários sinceros, que chegassem para você e dissessem, cara, eu sou incompetente, eu não tenho ideia de como fazer esse negócio funcionar, eu, né, não é questão de querer resistir à mudança, mas eu não sei como, como fazer, eu sou, eu sou burro mesmo, eu sou ignorante, o que quer que seja, em geral, nós, humanos, é, não somos tão sinceros, a gente diz assim, pô, se eu chegar lá, eu vou demonstrar fraqueza, se eu disser que eu não sei, que eu tenho dúvida de como fazer e tudo, então, você diz assim, deixa eu tentar, olha, deixa eu tentar até significa, pelo menos você está de boa vontade, pior é quando você diz assim, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dizer para o chefe, joinha, né, dizer que é legal o sistema dele, mas deixa eu ver se eu encontro aqui uma forma, de mostrar até para ele que o sistema não funciona, né, deixa eu ver se não tem o jeito de eu boicotar esse negócio aqui, gente, eu quando eu tinha a idade de vocês, o meu primeiro, até eu acho que é um pouco mais novo que vocês, meu primeiro estágio na engenharia eletrônica, foi numa empresa aqui de Curitiba, que na época dava manutenção em computador, principalmente eram impressoras e monitores de vídeo, para o Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná, cara, até hoje eu tenho pesadelo lá, com a quantidade de monitores e impressoras, que chegavam para mim todo dia, para dar manutenção, né, e eu achava muito curioso que, isso aí final da década de 80, tá, nessa época que esse cara estava escrevendo esse, esse texto aqui sobre, falando dessa, dessa teoria, né, desse, desse modelo de aceitação de tecnologia, eu não conhecia isso aí, né, estagiário lá de engenharia eletrônica, né, acho que meu chefe também não conhecia, ninguém conhecia esse negócio, mas a gente ficava abismado, com a falta de cuidado, dos funcionários do, do banco, né, que a maior parte, não vou dizer que a maior parte, mas que muitas impressoras, que chegavam para consertar, sabe qual era o defeito delas? Tinha caído um monte de clips, dentro da, naquele tempo era impressora de agulha, né, tinha caído clips, dentro do negócio, e as agulhas estavam tudo tortas, eu diria assim, caía muito mais clips naquelas impressoras, do que eu podia dizer que, seria resultado, da aleatoriedade, dos azares da vida, né, em outras palavras, o povo jogava clips lá dentro, para o negócio emperrar, para depois chegar para o chefe e dizer assim, olha, melhor voltar para a máquina, para descrever, esse negócio não é confiável, funciona um dia, para de funcionar no dia seguinte, e os monitores, volta e meia, você pegava o monitor lá, a hora que você abria, ele ia mexendo as placas, placa melada, de açúcar, melada de açúcar e escura, o povo jogava cafezinho, não eram os monitores como os de hoje, que são totalmente lacrados, era um monitor tipo aquelas televisões de tubo, o povo jogava cafezinho, discretamente, eu queria tomar um cafezinho, o cafezinho caía lá dentro, parava o monitor, estou imaginando, o funcionário dizia assim para o chefe, de novo, chefe, olha aí, a gente trabalha três dias, esse negócio pifa, a situação era, nitidamente para mim, olhando hoje, era uma situação assim, as pessoas tinham medo daquela tecnologia, era uma tecnologia que estava sendo imposta a elas, já era um momento, um pouquinho diferente do que eu sugeri lá, que era feito lá no início, chegava aquele computador, e o chefe dizia assim, funcionários, olha, se vocês acharem bacana, usem isso aí, experimentem, em algum grau, foi o que aconteceu lá na pesquisa, que o Fred Davis fez nos Estados Unidos. Desculpe gente, caiu do lado de cá? Olha, outro dia deu tela preta, hoje deu tela azul, me lembrou dos velhos tempos do Windows, mas de vez em quando, o Windows ainda dá uma telinha azul ali. Então o que eu estava dizendo para vocês, é que nas empresas, no início, no final da década de 80, nessa época que eu estava lá, estagiando nessa empresa, as pessoas, demonstravam a sua insegurança, e talvez até a sua insatisfação, com relação aos sistemas que estavam sendo impostos, até por meio de sabotagem. E era uma coisa mais frequente do que vocês podem conseguir imaginar. Digamos, tinha muito café em monitor, para ser só uma questão de gente desastrada. E eu atribuo isso em parte, pelo menos, ao fato de que as pessoas não estavam sendo treinadas, da forma como deveriam, ou poderiam, pelo menos, de modo que elas percebessem a utilidade, desculpe, percebessem a utilidade daquela tecnologia que estava sendo disponibilizada para elas, e, ao mesmo tempo, se sentissem confortáveis com essa tecnologia. Então, notem que pode parecer bobinho, pode parecer que não era necessário uma tese de doutorado, por exemplo, para falar nessas coisas, mas eu diria até hoje, um modelinho como esse ajuda a gente a pensar, puxa, se eu treinar as pessoas, elas vão perceber a utilização do sistema como sendo mais fácil. E, além desse treinar, bom, às vezes até o próprio treinamento pode ir, além de mostrar que é fácil utilizar, o treinamento também pode ser utilizado para mostrar a utilidade. Mas, se não for pelo treinamento, quer dizer, nós temos que ter outros mecanismos de mostrar para as pessoas isso, para garantir, aí sim, havendo uma percepção favorável, aqui, uma percepção de utilidade e uma percepção de facilidade de uso, isso aqui, com base na teoria lá do Fred Davis, geraria uma atitude da pessoa mais voltada ou propensa a utilizar, isso aqui é tudo muito baseado na psicologia, e essa atitude propensa a utilizar acabaria gerando uma real utilização do sistema. Então, esse modelinho aí, o Technology Acceptance Model, tem sido utilizado desde então. Aliás, se eu procurar aqui, deixa eu procurar mais uma coisa aqui no Google, se eu procurar, por exemplo, aqui no Google, vou procurar no Google Scholar, ou no Google Acadêmico, eu vou procurar, de novo, pelo Technology Acceptance Model, só para vocês verem, quantas vezes, notem, não dá para saber se exatamente são 3 milhões de citações, deixa eu ver se eu colocar entre aspas aqui, daí eu garanto que é, que de fato são artigos que falem disso, né? É, vocês vejam que ele encontrou aqui 186 mil citações, isso é bastante coisa, tá? Eu sei que às vezes você está pensando lá no Google, em geral, é sempre milhões, né? Mas citações acadêmicas a um modelo específico, que é esse modelo de aceitação de tecnologia, ter 186 mil citações, significa que esse modelo foi muito usado, muito batido, muito, em geral, ele não foi muito questionado, mas ele foi muito, foram propostas muitas mudanças, inclusive, nele, pequenos ajustes, grandes ajustes, nota esse, engraçado que o primeiro texto aqui, não é nem o do, o do Davis, aliás, o Davis nem está aparecendo aqui, o primeiro texto está aparecendo, mas deixa eu pôr aqui, Fred, deixa eu pôr Davis aqui, que é o nome dele, só para a gente ver se aparece já o primeiro aqui como sendo, esse aqui não é o modelo original, porque já é de 2000, e aqui o Fred Davis está escrevendo junto com o Venkates, que foi um aluno dele depois do doutorado, e que propôs um outro modelo que nós já vamos ver na sequência, tá? Mas eu estou querendo encontrar aqui onde é que está o modelo do Fred Davis lá de, de, de 1988, 1989, deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho que é 89, talvez, não vou, não cheguei aqui no, no artigo original dele, tá? Do Davis, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é um artigo, é um modelo muito, muito utilizado e muito citado, tá? na academia, tá? Se vocês forem pensar lá, na prática empresarial, ele aparece lá, se vocês chegarem amanhã, de repente alguém que está fazendo o estágio lá, chegar lá para o chefe, chefe, você conhece o Technology Acceptance Mode, o modelo de aceitação de tecnologia? Provavelmente não, tá? É um modelo teórico, mas de novo, tem alguns modelinhos teóricos, umas poucas caixinhas que ajudam a gente a estruturar na cabeça da gente formas de pensar o mundo, né? Aí esse modelo tem essa virtude aí, né? Eu falei aqui, tinha aparecido aqui o modelo do, deixa eu voltar aqui, do Davis junto com o Venkatesh, né? O Venkatesh é, ele foi um aluno do Fred Davis, hoje é um professor, também renomado da área, né? E o Venkatesh, ele criou um outro modelo, que eu vou incluir aqui, se bem que deixa eu incluir naquela outra tela, aqui, na outra busca aqui no Google mesmo, que é o TAUT, Unified Technology Acceptance, sei lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui, apareceu até em português aqui, a teoria unificada de aceitação e uso de tecnologia, tá? Deixa eu mostrar aqui o TAUT para vocês, né? Vamos tentar pegar aqui do lado. E vamos ver se eu consigo puxar um desse aqui, que fique grande o suficiente ali na tela para vocês. Vocês vão ver que ele é muito parecido, ele é baseado no modelo do TAM, né? Mas ele inclui mais algumas variáveis aí. Ah, esse aqui ficou também daquele jeito estranho aqui, deixa eu ver se eu acho um melhorzinho aqui para a gente. Opa! Desculpa, aqui apareceu. Tá. Então, deixa eu puxar aqui, acho que ficou mais ou menos aqui, né? Notem que, o que esse modelo tem, olhando para ele, olhando para as caixinhas que aparecem nele, o que esse modelo tem de igual ou de diferente do TAM. Conseguem ver lá? Quem estiver vendo no celular ali, às vezes é um pouquinho mais difícil, mas ele tem várias caixinhas, vamos ver aqui caixinhas que são parecidas com o modelo original lá, com o modelo TAM. Expectativa de desempenho. Expectativa de desempenho é o mesmo que, talvez, uma das caixinhas principais lá do outro, né? Que era o... Expectativa de desempenho é a utilidade, né? Eu tenho uma expectativa de que isso aqui vai ser bom, que vai desempenhar bem, tá? Expectativa de esforço. É a outra caixinha lá do modelo TAM. A do modelo TAM sai dessas duas caixinhas principais, né? Porque a expectativa de esforço é aquela percepção de se vai ser fácil, de se é fácil utilizar, né? Notem que essas duas caixinhas... O modelo TAM saia dessas duas caixinhas, aí lá ele falava em atitude com relação à utilização. Aqui ele está falando em intenção comportamental, mas continua sendo uma... Talvez seja a intenção comportamental e também leva aqui ao que ele chama aqui de comportamento do usuário lá na frente, né? Mas aqui ele põe mais duas caixinhas, influência social e condições de facilitação, né? Condições de... como se diz de... Como se diz de... Ou que torna mais... Mais fácil que aquela tecnologia seja incorporada pelas pessoas, né? note, aquelas duas primeiras caixinhas que já apareciam no TAM, influência social e condições facilitadoras, tá? Isso aqui como fatores aqui a serem... A interferirem diretamente na intenção de desenvolver um determinado comportamento e no fim das contas, no comportamento dos usuários que estaria relacionado lá com o uso efetivo da tecnologia, né? E aqui eles também colocam umas caixinhas que são agentes moderadores, ou seja, agentes que, de alguma forma, interferem na forma como essas outras caixinhas que estão aqui na vertical vão interferir na intenção de comportamento e no comportamento de uso, tá? Que caixinhas são essas? Gênero, tá? Pensem como... Esse modelo... Aqui é um modelo já mais recente, um pouco, né? Esse já é do final da década de 90 e... Aliás, na realidade, é já de 2000 e... 2001, 2002, né? Então, já desse século, né? Mas eles... O Venkatesh já percebia lá... Olha, o gênero afeta. Ele percebia nessa época aqui que, por exemplo, que homens e mulheres, por exemplo, tinham uma atitude diferente ou olhavam pra tecnologia de formas diferentes, né? Talvez até por questões que se arrastavam aí de questões, digamos assim, de papel social do homem e da mulher numa sociedade que vinha e vem, transformação, né? Mas que ainda não tinha se consolidado de uma forma que homens e mulheres chegassem e olhassem pra tecnologia da mesma forma, né? No comecinho dos anos 2000, a gente ainda tinha aquela... era muito influenciada por uma cultura em que, em geral, o homem era mais tecnologicamente orientado e a mulher menos... Em função de características, eu diria, muito mais culturais e sociais do que de qualquer outra ordem, tá? De qualquer forma, gênero era uma questão importante, eu acho que continua importante, mas menos importante do que no passado à medida que as mulheres vão assumindo cada vez mais posições relevantes dentro das organizações e posições que em momentos anteriores lá eram ocupadas primordialmente por homens, né? A questão da idade também, e de novo, a forma como a idade afetava esse modelinho aqui lá em 2000, né? É provavelmente diferente da forma como ela afeta hoje, mas ainda assim vocês todos percebem que pessoas de mais idade têm uma tendência, talvez até a resistir à tecnologia maior do que os mais jovens, né? Ou têm uma tendência a achar que vai ser difícil. Lembra, se eu voltar até no modelinho TAM lá, que achar que vai ser difícil, achar que vai ser... ou duvidar da utilidade e assim por diante, sem dúvida nenhuma, idade é algo que tem que ser levado em consideração. Também acho que mudou muito a forma como a idade era importante para a definição de como as pessoas aceitavam ou adotavam tecnologia lá na época em que o modelo foi criado, originalmente para hoje, mas acho que ainda existe isso, né? É claro que alguns de vocês vão dizer assim, minha avó conhece redes sociais melhor do que eu, né? Acho bem provável, mas também vai ter gente que vai dizer assim, minha avó ou meu avô preferem não ter um smartphone. Aliás, não precisa nem ir tão longe, eu pessoalmente já gostaria de não ter um smartphone. só tem um smartphone porque para a gente viver em sociedade hoje, a gente precisa dessa tecnologia aí, uma daquelas tecnologias que foi empurrada para cima da gente, né? Outro aspecto aqui que modela ou modera essas caixinhas que estão aqui na vertical, a experiência da pessoa. Quem já tem experiência com outras tecnologias próximas anteriormente, tem uma tendência a achar mais fácil e tem uma tendência também de perceber como mais útil do que alguém que não conhece, né? É sempre aquela questão do curva de aprendizado que nós já discutimos aqui em outras aulas antes, né? Quem já está à frente tem uma propensão a achar mais fácil. E por fim, uma outra caixinha que eles colocaram aqui, né? Mas uma caixinha que daí gerou muita discussão, gera muita discussão até hoje, porque normalmente não acontece, se é o fato de... Estamos falando aqui de um sistema de uso voluntário ou de um sistema de uso obrigatório, né? Se é de... Notem que de novo, nós já falamos aqui em aceitação e eu disse que quando a gente está aceitando alguma coisa, é porque aceitar é tudo o que a gente pode fazer, né? O uso é obrigatório. O chefe mandou, usa, comprou e a partir de agora você não tem muita escolha, né? Então, na época, inclusive, que esse modelo aqui foi criado, né? Existia muito mais, inclusive, preocupação com essa questão, porque em geral, todos os sistemas disponíveis dentro das empresas eram de uso obrigatório. O que mudou mais recentemente? Tem muitos sistemas que hoje estão à disposição das organizações, assim como de nós mesmos como pessoas físicas aqui, como, né? Não necessariamente para uso empresarial, tem muitas, digamos assim, aplicações tecnológicas que não envolvem a necessidade de uma adoção em troca de um custo, né? Quer dizer, em outras palavras, hoje tem muita solução gratuita. Vamos botar esse gratuito bem entre aspas, né? Porque vocês já viram que muitas das soluções gratuitas que aparecem aí para a gente, primeiro, não deviam nem ser chamadas de soluções, ou pelo menos deveriam ser, se for para chamar de soluções, eu deveria dizer solução para quem, né? Soluções que chegam antes de você definir qual é o teu problema não são soluções, né? São só mais uma variável ambiental aí, né? Mas, de qualquer forma, hoje a gente tem produtos que se apresentam para a gente e não tem custo. Se não tem custo, talvez até o próprio funcionário possa optar por usar aquilo no seu trabalho se ele perceber que aquilo torna mais produtivo o seu trabalho. Em outras palavras, um sistema sem custo torna aquele que normalmente era só um aceitador de tecnologias também num adotante, né? Porque ele pode optar por usar uma determinada tecnologia que está disponível gratuitamente ao invés de outra que a empresa talvez até tivesse, a princípio, adotado. Simplesmente que ele percebe, olha, não tem custo adicional, deixa eu usar isso aqui que eu faço o meu trabalho melhor com essa tecnologia, tá? Então, eu acho, digamos, eu considero até que essa última caixinha aqui seja mais razoável hoje do que era lá em 2000 e pouquinho quando o Technology Acceptance Model foi originalmente... Desculpe, não o Technology Acceptance Model, o TAUT, Unified Technology... Eu nunca sei dizer esse nome inteiro, tá? Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. O TAUT vem disso aqui, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Quando isso aqui foi concebido, eu, naquela época, eu olhava para isso aqui e dizia assim, mas vem cá, tem sistema que é de uso voluntário? Agora tem, né? Você pode chegar lá, por exemplo, você está trabalhando em uma empresa e você tem lá, vamos dizer, você tem que tomar decisões, por exemplo, com base no preço, na cotação do dólar de hoje. E você entra na internet, entra lá, acha um website lá que te dá a cotação. E foi você que escolheu usar aquele, vamos dizer, aquele site e não outro, por exemplo. Para dar um exemplo, assim, bem banal, né? Em outras palavras, o próprio usuário passa a ser quem adota uma solução, ou, eu não gosto do termo solução, que está uma... adota um artefato tecnológico ou outro. Tá? Bom, esses dois modelos, o TAM e o TAUT, eram os que estavam disponíveis para a gente. Aliás, não eram os dois únicos, não. Tem outros modelos aí também para avaliação de introdução de tecnologia nas empresas, mas esses dois, assim, eles ganharam muita evidência acadêmica. mas eles deixavam a gente sempre com essa sensação de puxa, misturam aceitação com adoção. Era uma coisa que me incomodava pessoalmente e que incomodou um dos meus alunos de doutorado lá no tempo que eu era professor lá do programa de pós-graduação lá da Universidade Positivo, né? E o Ricardo Engelbert, então, começou a estudar adoção e aceitação de tecnologia. Na época ele foi, inclusive, né? No doutorado você tem umas possibilidades, assim, eu consegui um contato lá com esses professores, lá com o Fred Davis e com o Venkatesch, né? E ele foi para o Arkansas, passou lá um ano e meio no Arkansas estudando com esses professores para voltar para cá e a ideia dele era que a gente pudesse construir alguma teoria que avançasse um pouco com a ideia desses autores. Na verdade, a gente acabou indo fazendo, avançando em uma linha que foi um pouquinho diferente do que eles faziam, né? Porque eles falavam, eles tinham essa ideia sempre de uma coisa muito linear. Alguém decide, o chefe decide, o chefe... Eles não faziam essa distinção entre adoção e aceitação, mas eles diziam, alguém adota e o resto do mundo aceita, enfim. Mas não se pensava, por exemplo, no usuário como sendo não só alguém que adota ou aceita uma tecnologia, mas como alguém que, inclusive, muda essa tecnologia para satisfazer a sua própria necessidade de uso. E foi nesse sentido que a gente procurou, assim, muito modestamente desenvolver essa nossa teoria que aparece lá. Agora, deu uma bagunçada aqui no meu mudo a hora que caiu, eu estava aqui tentando voltar, vamos ver se eu consigo entrar aqui e mostrar para vocês uma telinha do nosso, do modelo que a gente propôs, para poder explicar para vocês um pouquinho melhor porque a gente acredita que esse modelo tem alguma vantagem para nós em sistemas de informação com relação ao modelo lá do... embora os outros modelos obviamente sejam muito mais conhecidos, muito mais famosos, quer dizer, o nosso modelo na realidade não tem, ele só é... ele é um modelo assim que não... poxa, se você for olhar quantas pessoas já citaram esse modelo perto do outro lá que tem cento e tantas mil citações, se a gente tiver 20 citações nós estamos satisfeitos. Então, é um modelo muito mais para a nossa reflexão do que para o resto do mundo. Eu coloquei aqui, eu queria só mostrar para vocês então, este desenho aqui, deixa eu ver se eu acho lá, um modelinho que saiu da tese do Ricardo, que também é um modelo bastante simples, mas está aqui. Basicamente, nós ao fazermos lá a tentativa de entender como é que os professores universitários utilizavam um sistema que foi, digamos assim, foi adotado pela universidade, que não só um sistema que foi adotado lá pela Universidade Positivo, era o portal educacional da Universidade Positivo. Ele começa assim como um Moodle, mas ele é muito mais abrangente, assim, no sentido, tinha muito do que acontecia dentro da universidade, era moldado, digamos assim, por essa tecnologia. E o que a gente imaginou no primeiro momento é que a gente encontraria gente utilizando e gente não utilizando em função de alguns aceitarem o sistema e outros eventualmente rejeitarem o sistema. E sempre assumindo assim que professores universitários eles têm um certo grau de liberdade, de modo que eles não vão ser sumariamente demitidos por não estarem utilizando um sistema ou pelo menos não vão ser sumariamente demitidos por não estarem usando um sistema que foi adotado pela instituição em todas as suas funcionalidades, em todos os seus recursos. Existem sempre sistemas mais complexos, eles exigem um tempo para que as pessoas entendam todas as possibilidades de uso e depois, até por serem muito complexos, eles permitem que as pessoas de repente enfatizem o uso daquilo que elas gostam mais e de repente deixam em meio de lado outros aspectos do sistema com os quais elas não concordam tanto. então a gente imaginava já que ia ver isso. Mas nós conseguimos aqui criar um modelinho simples em que a gente identificou quais eram as principais características dos usuários ao se depararem com esse sistema que tinha sido adotado pela instituição. Então notem lá, nós temos um artefato que é o artefato que é adotado pela instituição, a instituição lá adotou um sistema que tinha lá diversas funcionalidades, eu estou chamando aqui de features, mas diversas características e aí os usuários, cada um deles se apropriou e a gente passou a usar inclusive esse termo se apropriar da tecnologia, se apropriar de se adonar da tecnologia, se sentir meio que dono e responsável pela boa utilização daquela tecnologia, cada um passou a se adonar dessa tecnologia de uma forma distinta. Por exemplo, na maior parte dos casos nós não tínhamos, não percebemos lá em todos os professores que foram, digamos assim, objeto da pesquisa, que foram estudados, digamos assim, nós não encontramos ninguém que usava todas as funcionalidades, todas as possibilidades do sistema exatamente do jeito que o desenvolvedor tinha desenvolvido. Algumas dessas funcionalidades eram usadas naquela modalidade as-is, da forma como concebida, da forma como planejada. Outras funcionalidades do sistema original eram simplesmente ignoradas pelos mais diversos motivos, porque o professor não concordava com ela ou porque ele nem percebia a existência dela num sistema complexo que tinha tantas outras coisas que ele tinha que se preocupar em fazer, de repente não percebia a existência dela, enfim. Mas ainda assim, havia funcionalidades que eram ignoradas por um ou vários professores. Havia algumas funcionalidades que acabavam sendo adaptadas pelos professores, porque eles percebiam que essa adaptação tornava aquela funcionalidade mais útil para que eles pudessem exercer o seu trabalho da forma como eles consideravam adequado e não da forma como talvez o desenvolvedor tivesse considerado que deveria ser feito originalmente. Nós detectamos também situações em que de repente uma determinada funcionalidade lá do sistema não era utilizada, ela era descartada ou ignorada, mas o usuário trazia uma funcionalidade de fora. Isso se torna tanto mais possível e viável quanto mais a gente tem sistemas ou aplicativos disponíveis de uma forma gratuita, por exemplo, na internet. É claro que é muito pouco provável que um usuário decidisse, olha, não, a empresa que comprou um sistema ou comprou um produto aqui, mas esse produto não é adequado, então vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou no mercado, vou procurar e vou comprar um outro produto para substituí-lo. Isso não ia acontecer, o funcionário não ia botar a mão no bolso para comprar um produto que substituísse aquele que a empresa estava propondo. Mas, quando ele encontra algo que é de, vamos dizer, de uso livre e gratuito, ele pode pensar em substituir uma funcionalidade que ele não considera que funcione adequadamente lá no sistema original por uma outra funcionalidade. Normalmente, isso aqui vai ser de novo, eu posso até voltar lá na lógica do TAM para explicar isso aqui. Ele não vai adotar essa funcionalidade 4 ou porque ele acha que ela não é útil ou porque ele acha que ela não é fácil de usar. E daí ele olha aqui uma outra funcionalidade 4 linha disponível num outro sistema livremente disponível e percebe é mais útil ou é mais fácil de usar e aí ele incorpora essa funcionalidade no que a gente chama aqui na sua tecnologia em uso. Note, a empresa adotou um artefato mas o usuário está adotando algo diferente que envolve algumas características daquilo que a empresa já estava propondo e traz algumas características de fora também. em outros casos existia ainda então isso aqui era uma situação de substituição e por fim a gente percebeu usuários que faziam a complementação do sistema original lá com alguma funcionalidade com algum recurso que o sistema original não tinha e que eles eram capazes de trazer de algum outro artefato externo. Uma coisa muito curiosa e aí que eu digo que aonde que eu vejo isso aqui como sendo bacana eu já fiz muita pesquisa na minha vida acadêmica professor é isso que a gente faz é dar aula e a gente pesquisa eu diria para mim esse modelinho é uma das coisas que eu me orgulho embora o autor principal seja o Ricardo mas é um modelinho que eu acho que de novo ele não teve não teve e não tem e não terá a mesma visibilidade lá do que o TAM ou o TAUT mas ele tem a meu ver ele tem um poder um poder assim de ajudar a gente a entender o que acontece pelo menos dentro da adoção de tecnologia muito grande também porque ele não só você pode dizer isso aqui é óbvio você pode dizer assim de novo o óbvio precisa ser dito mas é relativamente óbvio acho que qualquer um de vocês podia dizer puxa quando a gente vai usar alguma coisa tem uma parte que a gente usa exatamente do jeito que o projetista pensou tem uma parte que a gente rejeita a outra a gente pode adaptar a outra a gente substitui a outra a gente complementa tá e pra que no que que isso aí interfere na minha forma na forma como eu vou gerenciar sistemas de informação na minha vida profissional eu diria assim isso aqui interfere da seguinte forma você pode pensar lá eu estou eu vou eu adoto eu como gestor eu adoto a tecnologia e daí eu vou querer empurrar pra cima dos usuários e garantir que eles usem SES do jeito que eu adotei porque eu acredito que isso aqui é a melhor tecnologia do mundo no passado talvez isso aí fizesse sentido a revolução industrial aconteceu dessa forma alguém pensava e depois que alguém pensava no processo na forma de fazer as coisas o que precisava o que precisava acontecer era simplesmente que as pessoas seguissem aquilo que tinha sido pensado em outras palavras alguém projetava e os outros executavam nós vivemos um mundo já diferente desse um mundo em que não dá pra você se basear apenas naquilo que foi pensado por alguém antes e você fazer exatamente aquilo que foi pensado porque desde o momento em que foi pensado até agora o tempo já passou e muita coisa já mudou então ou vocês tem que ter um projetista pensando e repensando tudo o tempo todo ou vocês tem que ter um monte de projetistas eu diria todos os usuários todas as pessoas da organização pensando e repensando tudo o tempo todo em outras palavras esse modelinho aqui me permite que eu olhe para os usuários como desenvolvedores da sua própria tecnologia em uso com um monte de vantagem gente porque pense que vamos pensar lá que vocês ainda são os desenvolvedores dessa solução aqui de cima tá quando vocês percebem que o usuário de vocês não usa uma determinada funcionalidade que a gente pode fazer cada vez mais em tempo real porque a gente consegue monitorar o uso que tá sendo feito da tecnologia pelos usuários quando eu percebo que isso aqui não tá acontecendo eu posso de duas uma eu posso ficar bravo e dizer assim eu quero que ele use naquele modelo as easy eu planejei eu pensei no estilo revolução industrial eu quero forçar que usem do jeito que eu quero ou você pode perceber o mundo tempos modernos o mundo é diferente hoje o meu usuário ele deve ele também tem massa cinzenta por que será que ele não tá usando isso aqui daí eu vou lá e falo com ele e aí ele me explica por que ele não tá usando e eu vou descobrir que essa funcionalidade que ou ela tem problemas e precisa ser modificada ou ela de fato é desnecessária e eu cancelo nas próximas nas próximas versões do produto eu tiro isso daqui daqui porque eu percebo que o meu usuário não vê valor nisso lembra você porque eu digo que a empresa só consegue vender valor ela empurra pro cliente também dentro daquela lógica tradicional empurrada ela empurra custo que não agrega valor mas cada vez menos porque cada vez mais a gente tem gente no mercado que é capaz de perceber e criar processos que criam valor sem ficar criando custo que não gera valor essa funcionalidade dois aqui nitidamente é uma função que gera custos claro alguém teve que desenvolver esse negócio e não tá gerando valor que o cliente não tá interessado em usar aí eu venho pra essa funcionalidade de três aqui e digo pô o cliente modificou eu podia usar a minha velha lógica lá da revolução industrial e de novo dizer assim esse cliente ou esse usuário ele é um sabotador ele não tá querendo usar o negócio do jeito que eu desenvolvi deixa eu ver de que forma eu consigo botar ele numa camisa de força pra que ele use do jeito que eu quero se nós ainda vivesse na revolução industrial provavelmente até seria faria sentido você dizer isso aí use as is porque o cara que projetou isso aqui ficou dez anos projetando e agora ele vai usar por cem anos desse jeito mas num mundo em que se alguém ficar dez anos projetando aquilo ali vai poder ser usado por dois meses não faz mais sentido deixar só um projetista lá pensando em tudo nós temos que envolver todos esses usuários aqui transformá-los em desenvolvedores também em algum grau ele nem sabe que ele é desenvolvedor ele é o cliente mas a hora que ele faz essa adaptação aqui você aqui que era o desenvolvedor você olha pra ele e diz assim puxa tem massa cinzenta lá no meu usuário olha eu nunca tinha pensado nisso mas olha que o cara melhorou o que eu faço ou e pode ser que você não entenda aquilo lá com o melhor mas você vai falar com ele vai entender porque ele modificou aquilo e de repente você vai perceber puxa talvez outros tenham essa mesma necessidade desse cara então notem que a partir daqui eu começo esse cara começa a ensinar lá pra cima também percebam que esse meu modelo aqui tem tudo a ver com cocriação ou pelo menos com permitir cocriação é claro desde que o desenvolvedor lá de cima esteja propenso a pensar em cocriação em aceitar a cocriação é claro que se ele for um tirânico desenvolvedor do a minha solução já foi completamente pensada qualquer coisa que vocês façam diferente do que eu pensei é sabotagem aí não vai ter diálogo não vai quer dizer aí não tem como ele se aproveitar do conhecimento que o usuário aqui está trazendo para o sistema olha essa questão aqui dessa funcionalidade essa característica 4 aqui que o cliente ou usuário vai buscar num outro artefato e traz para dentro do produto o desenvolvedor tem que pensar em duas coisas ou ele pensa de fato isso aqui eu não preciso mais fazer porque aquela outra empresa faz tão bem faz de graça eu tenho que encontrar uma forma de fazer com que aquela funcionalidade que vem lá do produto do fornecedor externos seja ainda mais bem ajustada ao meu produto por exemplo ou ele pode eventualmente dizer assim puxa na realidade até o usuário que está trazendo isso aqui para ele lá mas ele não percebeu que isso aí não é software livre ele está usando alguma coisa que tinha uma licença ele está usando um negócio lá que podia usar gratuitamente se fosse usuário doméstico mas a partir do momento que ele começa a fazer um uso disso aí dentro do ambiente empresarial aqui já deveria ter custos quer dizer está me gerando aqui talvez um risco aqui um risco de um risco eu diria assim até legal mas eu entendi porque ele está usando eu vou fazer o seguinte eu vou modificar aquela minha funcionalidade para que ela seja equivalente a essa que está sendo trazida de fora por exemplo a mesma coisa acontece aqui na complementação puxa eu como desenvolvedor não tinha pensado nisso mas quando um usuário faz isso aqui e eu vejo que ele está usando desse jeito eu digo quem sabe se não é o caso ou de eu incluir essa funcionalidade no meu produto diretamente de modo que ele não precise ir buscar isso aqui em outro lugar ou de incorporar essa funcionalidade externa se for viável dentro do não só da tecnologia que está sendo utilizada por esse usuário mas fazer com que ele fique disponível para outros também então notem que eu acho que esse nosso modelo que ele permite eu não sei se a gente quer dizer eu não sei não eu até acho que no texto que vocês leram a gente nem enfatizou tanto isso porque no momento que a gente escreveu a gente nem estava tão preocupado com isso ainda mas hoje a gente olha para esse modelo e diz assim esse modelo permite que o desenvolvedor perceba que ele tem que ser muito mais flexível no desenvolvimento e que ele tem que fazer com que o usuário seja envolvido na cocriação do produto faz sentido para vocês isso? eu acho que para a geração de vocês tem que fazer sentido gente se eu estivesse falando isso aqui para pessoas da minha geração muitos deles vão continuar dizendo assim não se eu projetei a cancela do estacionamento para funcionar de um jeito eu quero que funcione daquele jeito e se qualquer um que tente usar aquilo de uma forma diferente daquilo está subvertendo o sistema deve ser encarcerado e mantido em prisão pelo resto da vida se eu tenho esse tipo de visão eu nunca vou poder me aproveitar da inteligência coletiva que pode ser gerada pelos usuários do meu sistema pelos meus clientes pelos meus fornecedores em alguns casos e assim por diante diga Gustavo é possível observar muito isso nos aplicativos que a gente usa no celular eles estão constantemente atualizando lançando atualizações que você uma hora pensava pô mas podia ter isso aqui e daí no mês seguinte adicionar a nova feature que faz isso aqui e essa questão dessa sequência de usar como é depois refutar alguma coisa adaptar eu estou estudando bastante coisa de software agora e essa questão de receber feedback do usuário e você conseguir adaptar ele ou interpretar ele para colocar novas versões é super importante eu acho que sim e tem muitas formas de receber feedback do usuário às vezes você fica pensando puxa eu tenho que ficar mandando um formulário para ele preencher não eu tenho que ficar entrevistando ele não isso tudo é o jeito antigo eu tenho que em muitos casos eu tenho que ver como é que ele está usando eu vejo quanto tempo ele passa dentro de cada tela do meu sistema eu vejo que parte do meu sistema ele usa mais e quais ele usa menos vai ter casos em que talvez você queira realmente se você não conseguir entender o porquê que ele está usando mais uma parte do sistema e menos outra e tudo talvez você tenha que falar com ele mesmo mas ele já te diz muito a partir da própria utilização que ele faz do seu sistema isso vale para a telinha pequena que eu exploro menos no livro e na disciplina mas vale inclusive a tela grande quando você está falando aqui de uso do computador para alguma coisa até a posição que a pessoa fica com o cursor não sei se vocês já se perceberam vocês estão vendo alguma coisa na tela e vocês ficam brincando com o cursor aquela posição que você está brincando com o cursor é o lugar que você está olhando então se eu estiver aqui mexendo aqui estou com o mouse aqui em cima da funcionalidade 4 significa que por algum motivo isso aqui está chamando muito mais a minha atenção do que um outro do que essa funcionalidade X aqui porque eu estou aqui é claro se eu abandonei meu mouse lá aí eu não sei mas às vezes você nota lá o mouse está com um pequeno movimento o cara está com o dedo ali o dedo e o olho dele está ali então tem muita informação que pode ser extraída disso eu lembro que já uns 10 anos atrás pelo menos eu tive uns alunos da graduação que fizeram um TCC que era sobre isso tentando capturar aonde que estava naquele momento até hoje a gente tem dificuldade de saber onde é que está o olho da pessoa mas eles dizem assim eu quero capturar numa tela de um cliente que está numa página na internet eu quero capturar onde é que está o cursor dele e aí eles tentavam tirar alguma informação da posição daquele cursor para definir algum tipo de interação um pouco mais customizada então já a próxima página que ia aparecer para aquele usuário ia aparecer já em função daquilo enfim eles tentaram encontrar uma lógica para isso lá dentro e tentar usar isso de uma forma inteligente para gerar naquele caso para tentar gerar mais negócios gerar mais cliques e assim por diante gerar mais vendas no fim das contas tranquilo senhores? deixa eu colocar aqui rapidinho só a gente tinha eu falei aqui eu tinha colocado aqui dois dois artigos aquele primeiro artigo que eu tinha colocado era um artigo que é mais naquela procurar fazer aquela distinção entre as palavras para entender que às vezes até eu sempre valorizo muito a linguagem que a gente usa porque as palavras que a gente usa definem as ideias que a gente consegue ter eu não sei se vocês já se imaginaram pensando sem palavras ou pensando sem a gente a gente às vezes pensa sem palavras mas tenta imaginar pensando se imaginar pensando sem esses símbolos que nos permitem conectar ideias a linguagem ela é muito forte nisso tanto que a gente muitas vezes pensa tem gente que diz assim depois de não sei se alguém de vocês que já tenha estudado uma língua estrangeira um dia se sentiu entusiasmado de que percebeu que sonhou nessa outra língua sonhar nessa outra língua significa você está conseguindo usar aqueles símbolos daquela língua para pensar nós usamos a nossa linguagem como uma forma de pensar então é importante que a gente se preocupe com palavras pode parecer assim é preciosismo mas é porque palavras ligeiramente diferentes com significados ligeiramente diferentes acabam levando a gente a pensar em coisas diferentes eu tenho que ficar pensando eu acho que o modelo do do TAM e do TAUT eles nos levaram a pensar muito em o que eu preciso fazer para que a tecnologia seja aceita na primeira metade da aula de hoje acho que a gente falou disso bom se eu quero que os outros aceitem uma coisa que eu estou empurrando goela abaixo eu tenho que convencê-los como é que eu os convenço eu faço com que eles percebam aquele sistema ou aquela tecnologia como sendo útil e sendo fácil de usar eu consigo mexer nessa percepção deles? consigo percepções são mutáveis e vocês sacaram rapidinho se eu treinar as pessoas elas vão a partir do momento que eu treinar alguém numa tecnologia ela vai achar que a tecnologia é mais fácil de ser usada a partir do momento que eu fornecer para ela argumentos que mostrem para ela que façam ela entender a utilidade da tecnologia ela também vai se sentir mais propensa a usar aquela tecnologia mas notem todos esse modelo do TAM e do TAUT eles eram muito voltados para uma tecnologia que era desenvolvida por alguém e empurrada para cima de outros eu acho que esse modelinho que eu propus o último que eu propus aqui da pesquisa do Ricardo ele permite que a gente comece a pensar a tecnologia não como algo que é empurrada para cima de alguém que vai ter que aceitar ou mesmo que vai ter que adotar mas o próprio adotar eu disse que tinha uma abrangência grande de possibilidades mas notem adotar já envolve alternativas que já estão dadas também ou eu adoto o A ou eu opto pelo A ou pelo B ou pelo C ou pelo D mas já está dado quando a gente pensa em apropriação de tecnologia a gente dá a possibilidade do próprio usuário nos ajudar a desenvolver o que ele vai usar depois então nós criamos um pouco daquele diálogo com o cliente que o McKenna sugeria lá atrás e que apareceu lá no capítulo em que ele estava falando de intimidade virtual com o cliente a gente pode estabelecer intimidade virtual com o cliente mas antes disso a gente pode até estabelecer digamos assim uma intimidade virtual com o nosso até com o nosso funcionário né e olhar para o nosso funcionário não como alguém que tem que usar aquilo que a gente quer impor mas como alguém inteligente que pode nos ajudar com a sua criatividade com a sua capacidade de inovar de pensar nos ajudar a pensar em novas coisas a fazer novas alternativas né precisamos usar os cérebros de todos num mundo que muda muito rápido né nós podemos fazer esse mundo mudar mais rápido pelo menos as nossas organizações mudarem mais rápido de forma que elas continuem sendo relevantes se a gente engajar todo mundo fizer todo mundo se perceber como desenvolvedor das vamos dizer das tecnologias e dos processos que a gente usa tá então nesse sentido assim eu me orgulho desse modelo porque eu acho que ele dá esse tipo de possibilidade de visualização não tivemos a mesma felicidade de apresentá-lo né com a mesma visibilidade pro mundo né mas mas eu acho que ele e acho que tem outras pessoas pensando em coisas parecidas com isso aqui também aliás o nosso modelo também não traz nenhuma novidade a gente junta ali uma coisinha com outra não traz nenhuma novidade com relação a própria ideia da cocriação né da possibilidade de envolvimento de clientes funcionários fornecedores na criação de valor tá pro cliente tranquilo então eu tinha colocado aqui algumas questões pra reflexão não sei se vocês tiveram dúvidas em alguma delas hoje a minha ideia é não fazer um 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 porque o o o o o eu 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 sempre preparo assim em cima daqueles capítulos que vocês sabem que é uma leitura bem bem direta assim né é aqui vocês tinham mais de um texto sugerido e eu queria deixar talvez o o tempo final aí nós temos ainda alguns minutos da aula talvez pra vocês reservar esse tempo pra avançarem aí no no trabalho de vocês tá então a minha ideia era terminar um pouco mais cedo aqui mas com aquele compromisso de vocês que vocês vão usar esse inclusive esses esses 15 minutos adicionais aqui pra se coordenar e garantir que lá que sexta-feira até ao meio-dia lembra meio-dia eu vou fechar aquele 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 espaço lá pra receber os os arquivos e aí significa o seguinte quem não postou até ali não tem uma das notas tá e a única forma de passar daí é se tirar 10 na no outro lado então o trabalho é absolutamente essencial garanta que ele esteja postado lá até meio-dia de sexta-feira tá jóia senhores dúvidas alguma questão com relação ao trabalho ainda que alguém queira levantar tranquilo então tá bom gente então nos vemos na sexta-feira de novo até meio-dia tem que estar postado lá o o o vídeo pra fazer o download eu vou ter que fazer vou ter que fazer download vou ter que fazer upload eu vou se quem puder postar antes já na quinta-feira já agradeço também porque significa que eu já posso ir colocando os que estiverem prontos no no youtube deixando preparadinhos pra nossa reunião de sexta tá bom professor só qual que será a ordem de apresentação assim aleatória vai seguir o mudo ou como é que vai ser assim eu acho que vai ser o aleatório vai ser assim o pronto aleatório vai ser na hora que eu colocar no mudo eu acho que não tem porque todo mundo a ideia é que todo mundo assista os vídeos de todo mundo tá a minha expectativa é que a gente consiga fazer isso dentro do nosso tempo de aula né se por acaso a gente tiver qualquer problema eu ainda dou um tempo a mais ali pra isso mas a princípio nós vamos tentar fazer isso aí mais ou menos juntos tá durante o tempo de aula a princípio tá como no fim das contas eu apresentar vai ser assim eu vou apertar o botão pra gente assistir ou vou pedir pra vocês apertarem o botão né eu acho que a ordem não é muito não é muito relevante até se eu notar que tem trabalhos que são mais ou menos parecidos que vão na mesma linha talvez eu possa colocar eles mais juntos não pensei ainda tá João mas por que que é essa tua preocupação ah não se for fazer algum comentário alguma coisa mas como é só o vídeo mesmo acho que não faz muita diferença é não a gente até pode fazer eu eu sinceramente eu acho que a gente não vai ter muito tempo pra fazer grandes comentários sobre cada sobre cada vídeo talvez alguma coisa mais rápida tá mas acho que não vai dar muito tempo que você veja nós temos vários trabalhos cada trabalho vai ter lá em torno de 10 minutos vocês vão precisar de um tempinho ainda pra fazer a avaliação de cada trabalho e tudo então eu acho que vai ser digamos nós vamos ter um trabalho vai ser um dia meio corridinho tá mas a princípio se alguém tiver alguma dificuldade mas vocês mesmo nem precisam estar ali ah quero apresentar antes que eu tenho um problema vou ter que sair correndo né o ideal é todo mundo estar por aqui porque vocês vão estar avaliando os trabalhos dos outros os trabalhos de vocês mesmos né a gente precisa da 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 presença de vocês ali tá bom foi seus você não vai exigir perfeição do vídeo não né nada profissional não né não vou óbvio que não vou exigir perfeição do vídeo porque vocês veem o que eu faço aí também né a gente vai fazendo as barbeiradas da gente vai aprendendo o que eu quero mas uma reflexão que eu até vou colocar não montei ainda o questionáriozinho que eu quero que vocês façam a autoavaliação mas uma coisa importante sempre seria assim se eu fosse fazer de novo o que eu ia fazer diferente né porque eu quero que vocês até tenham aprendido alguma coisa com o processo tá e é obrigado ter 10 minutos escravado eu posso tipo assim nessa média se eu chegar com 10 minutos eu vejo que tá valendo não não tem problema não precisa sabe se ficar com 8, 9 ou se ficar com 11 se eu tivesse um pouquinho mais de tempo eu até equalizaria assim sabe de repente eu não quero que tenha um vídeo lá com com 15 que se comece a quebrar minhas pernas aqui né a gente não consegue depois não consigo fechar no tempo tá mas se vocês notarem por exemplo os vídeos das nossas aulas aqui né de novo pra mostrar pra vocês eu acho que é um negócio que é bacana e aprendendo a mexer um pouco com essas ferramentas aí gratuitas pra pra vídeo e tudo eu termino a aula de vocês normalmente eu gasto ali mais uns 40 minutos pra dar uma uma editada e pra comprimir eu posso deixar com o tempo que eu quiser porque muitos desses softwares que você pode usar hoje pra editar vídeo permitem que você compacte ou ou estenda inclusive o tempo sem mexer nem na qualidade de voz das pessoas antigamente você vai compactar alguma coisa vai ficar mais aguda a voz se você esticar o vídeo vai ficar uma voz mais grave né mas hoje ele ajusta até o timbre tá mas de qualquer forma são coisas que a gente vai aprendendo a fazer e tudo e não de novo nós não queremos perfeição eu quero que vocês pra mim o principal não é nem o resultado é o aprendizado que vocês tiveram ao fazer beleza então gente então nos vemos lá na 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 sexta-feira aproveitem esses esses minutos finais aí pra se pra de repente se coordenar com os colegas eu até eu vou sair da da sala aqui mas quem quiser eventualmente ficar até na sala pra se coordenar com os com os colegas ou ou compartilhar ali um link pra falar fiquem à vontade tá bom tchau tchau